A chegada do mês de fevereiro marca o início do período de promoções do comércio. Para os lojistas, a época é a oportunidade de limpar o estoque para a chegada de produtos da nova estação. Os corredores estão cheios para o padrão de fevereiro. A Fabiana trouxe a mãe para o shopping. Além de aproveitar o ar-condicionado, garantiu um presente. Tem bastante liquidação, então a gente aproveita esse momento para comprar as coisas que faltam. O início de ano costuma ser de poucas compras. Quem não está na praia ainda se recupera dos gastos da Black Friday e do Natal. Também é época de pagar os impostos, como IPTU e IPVA. Os pais ainda precisam se preocupar com os materiais escolares. A prioridade dessa mãe é completar a lista que o colégio mandou para a volta às aulas da filha. É uma fase que a gente tem bastante despesa, né? Então a gente aproveita às vezes o valor que a gente recebe de férias, para daí também aproveitar para comprar material escolar. A Antônia e as amigas já têm os cadernos e procuram por uma pasta sanfona. Nossos competidores, eles são não mais um comércio similar ou outro tipo de comércio, mas sim essas despesas que fazem parte do orçamento das pessoas. Com menos gente nos shoppings, as vitrines ficam mais chamativas. É difícil encontrar uma loja que não esteja com descontos, principalmente do setor de roupas e de calçados. A Bianca trabalha em uma loja de rua. O mês de janeiro foi surpreendente, vendeu bem. Fevereiro começou pior e a vendedora aposta na queima de estoque. Os itens do verão estão mais baratos. A rasteirinha de mais de 300 reais sai por menos de 200. São peças de coleção espaçadas, então como a gente está chegando em coleção nova, produtos novos, a gente vai realmente liquidar, até para não estar em função de estoque. A gente precisa de espaço, aquela função toda de querer realmente liquidar e dar oportunidade para os clientes também adquirirem peças que eles têm esse desejo. Apesar de mais tímidos, os primeiros dois meses são importantes. Eles representam 18% das vendas do ano. Em dezembro sempre é comprado numa quantidade para que não falte o produto nas lojas e a gente sempre espera uma venda excepcional, porque é o melhor período do calendário do varejo. Mas muitas vezes isso não acontece, alguns produtos digam mais, outros não. Então esses produtos são liquidados. O Marcelo não achou liquidações para o quadro que queria comprar para o filho. O presente acabou mais caro. Isso aqui é um quadro, o quarto dele está trocando os quadros de bebê para o pré-adolescente agora. Foi um sacrifício, como sempre. Pelo filho vale tudo. A seguir o futebol no fim de semana.